Um trio é preso furtando grades do Parque Suma Uma, na Cidade Nova. Os policiais contaram com o apoio de um caminhão pra levar a prova do crime até a delegacia. Os detalhes é com Jéssica Oliveira. Jéssica tá facinho de chegar. Eles já sabiam por quanto ele vendeu o quilo, né? Já tinha comprador, lógico, receptador, tava esperando aí. Ó, ele levando a grade, que bonitinho. Olha, não era pra ter ajuda, era pra ele ter soltado um deles pra ele pegar, né? Olha, agora você vai estar em cima, filho de arraba, né? Olha que bonito, olha que bonito. Três vagabundos, eu tô pra fumar maconha. É pra fumar maconha, é ou não é? É pra fumar maconha. Ô, 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 Elis, eu vi ali o diretor do Parque, né? É extrativismo, é isso? O que que é isso? Tente, tente, tente. É o uso Extrativismo vegetal. É o uso Do vegetal Isso aí, tente, tirar a árvore ali pra fazer papel. Mas os meninos ali estavam roubando ferro. A grade. Eu achei, eu entendi ali que extrativismo era roubar fruta. Foi também, né? Porque se foi, se roubar fruta é extrativismo, eu tô... Era pra eu estar preso. Porque o que eu roubei de fruta quando eu era menino, nos sítios do povo, nos quintal do povo, o que eu roubei... Não tô brincando, não. Oxe, já prescrevi, ué. Ué, manga, manga verde, eu roubava lindo pra comer com sal. Dá uma dor... Dá aquela mais gostosa na hora, não é? Chega você se arrepia, você aqui... A manga com sal, alguém vai comer. Pode tirar, pode tirar. A manga... Olha, ela veio. Ela deu a bola agora. Corta e ela... Bota um salzinho, né? Ximado. O cara chega a dar um choque, é. Sabe, o cara se arrepia todinho. Parece um gato, quando eu volto e vai. É bom demais. Goiaba, eu roubava verde. É bom demais. Goiaba roubada é a melhor que tem. Deus me perdoe, senhor. O que eu tô dizendo? Criançada, não ouço isso, não. Não ouço isso, não. Eu, pra eu dar um exemplo. Goiaba boa é aquela que é comprada, viu? Não. Pega goiaba no que não, aqui. Não é? E outra. Eu ia dizer um negócio, vou dizer, não. Vamos parar por aqui. A entidade fica me forçando ao meu limite, sabe? Fica me levando pra produzir as verdes. E sabe, eu revelei minha vida toda na televisão. já. Olha, tudo que é presepado, eu já contei pro povo. Tudo. Ei. Eu digo é liso, eu não digo. Liso. Eu posso dizer o que eu fazia com os iogurtes no... O quê? Não. Eu furava. Rapaz, ué. É, porque eu não podia comprar, eu ficava com inveja, eu ficava furando. Eu passava e fazia. Um dia o segurança do supermercado me pegou, foi me levar em casa. Juntou os furados, tudinho, os sacos. Quem vai... Vixe, meu pai olhou pra minha cara e... Basta ter só olhado. Já matava. Mamãe, carinhosas, passa pro banheiro. Eu já sabia que era pisa. Passa pra tomar banho. Ela esperava que no corredor da morte... Vá, toma banho. Se eu acelerar, será pior? Pá! Quanto? Ele levou um saquinho cheio dos iogurtes, só. Quem vai pagar o prejuízo é eu e o gerente. A senhora pode resolver alguma coisa? Aí minha mãe pagou. Ué. Tome, meu filho. Não, não se preocupe, não. Tome. Cada nota que minha mãe dava, ela contava na sambalhada que ela ia me dar. O drone. Certo? Minha mãe, ela criou, a minha mãe foi a criadora da primeira vara da criança, da adolescência, da infância, da adolescência. Minha mãe disse, ei, desse dia, Liz, nunca mais eu quis saber de iogurte da minha vida. Dali em diante, eu fiquei com abuso. Me deu uma, sabe, uma alergia, me deu um, sabe, a lactose, como é que chama? Intolerância à lactose. Eu criei essa intolerância depois disso, é? Depois de uma sambalhada de Dona Laí de Guimarães Barros, que Deus a tenha. E eu amo a minha mãe muito, eu agradeço a ela, cada cheio que ela me deu, eu agradeço a minha mãe. Nem me aleijou, não adoeci, e graças a Deus sou um homem de bem, respeitado, graças a Jesus Cristo. Mas que eu aprontei que eu não era menino, oxe, foi pouco não. Minha mãe via doida. Como qualquer criança, né? Hoje não, nem brincar, eu brinco mais, minhas coisas mudaram, graças a Deus. Tá rindo o quê? Vamos falar de coisa boa? Vamos!